E aí, americano, olha aí, ó, a Royal furou a bolha novamente, meu filho, nova Royal Enfield 650 Bear. Dá uma olhadinha nessa motoca, meu filho. É, americano, a Royal Enfield cumprindo o compromisso de lançar pelo menos 28 motos nos próximos 5 anos, aliás, de 2 anos pra cá, faltam 3, já lançou algumas, dá uma incorporada, e a notícia aqui é exclusiva, meu filho, porque está no noticiário indiano, dá uma incorporada ainda mais na plataforma Twin 650, meu filho, a mesma plataforma que hoje tem Interceptor 650, Continente OGT 650, Super Meteor 650, dentre outras que virão, acaba de vazar, né, e parece que vai ser lançado muito em breve, né, pelo menos está aqui no noticiário indiano, tem vídeo dos gringos já soltando aqui no YouTube, mostrando até vídeo, tá, de lançamento dessa moto, que não é, é montagem de inteligência artificial, mas a moto é real, tá, porque está aqui na data de hoje, 15 de outubro de 2024, de olho no lance, meu filho, revista Rushlane, revista Gadoade, e também a revista Bike Whale, vou falar disso aí pra vocês, mas antes eu vou te pedir aí, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma, então, deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, e dá aquela moral pra gente. Americano, presta atenção, cara, você está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, que é a minha moto, essa linda Harley Davidson Street Glide, ano 2015, se não, corre lá, porque estamos no final já, nos últimos números, e o mais legal, você apoia o canal Moto Diário, você participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, e você ainda faz o download, né, você adquire com essa participação, esse e-book que está aparecendo na tela aqui, que é o Moto Excursão Atacama, viagem que nós fizemos no ano passado, que foi maravilhosa, então dá aquela moral pra gente, participa aí, e concorre a essa moto lindona, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americano, Ryan Field, meu filho, pipocando no mercado, com mais motos aí chegando, né, lembrando que nós temos a previsão ainda pra esse ano, tá, pra esse ano, de uma Classic 650, que inclusive deve ser apresentada essa semana ainda, tá, que seria uma atualização da Classic com esse motorzão Twin da Ryan Field 650, agora é uma pena, cara, que aqui no Brasil o negócio esteja meio degringolado, né, faltando supermeteor no mercado, né, o pessoal tá reclamando que esses concessionários têm tido uma deficiência grande, né, na manutenção das motos, principalmente no mercado de peças, né, o que eu acho que é um grande tiro no pé, você tem que consertar isso aí pro ano que vem, mas parece que tá tudo encaminhado pro ano que vem, dá aquela bombada, inclusive, com o lançamento de 12 novos concessionários, inclusive um aqui na cidade de Belém, lá em Chapecó, em Santa Catarina, então estão indo pros interiorzões aí também, lá, né, aqui é capital, mas é legal isso aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, revista Rush Lane, fala o seguinte, Ryan Field 650 Scrum, espionada nas cores branco e amarelo, né, de duas cores, né, essa moto, aí fala que a Ryan Field Interceptor Bear, que seria uma versão Scrambler tradicional, né, da Interceptor, uma moto de uso misto, inclusive tem vídeos aí na rede social mostrando essa moto passando facilmente na estrada de chão, andando no asfalto, agora é legal, cara, porque adiciona, né, um contexto muito interessante pra Ryan Field, porque é a primeira vez que oficialmente ela coloca uma moto Scrambler, que vai competir diretamente, vamos dizer assim, com aqui no Brasil, principalmente com a Triumph Scramb 400, mas entregando mais, tá, motorzão de dois cilindros, né, 47 cavalos, né, então fala aqui também que a Royal, ela irá ter múltiplas características distintivas, tá, em comparação com as motos de 650 da Ryan Field, que já existem atualmente. A revista, em contraposição, contraposição não, adicionalmente aqui, a revista Gaduade, fala o seguinte, Royal Enfield Interceptor Bear 650 vazou, né, que seria, e tá falando aqui, tá chamando ela de uma flagship Scrambler, que seria uma Scrambler bandeira da marca, né, falando que ela está sendo construída para pilotos que querem o balanço entre esses aspectos estéticos clássicos, e a versatilidade de um veículo off-road, falando literalmente isso, né, Royal Enfield Interceptor Bear 650, baseado na Interceptor 650, traz aí um Scrambler que vai tornar essa questão da Scrambler, né, mais prática aí nas motocas. E por último, aqui nós temos a revista Ikeway, que foi a primeira a trazer essa reportagem, as outras se basearam basicamente nessa, que fala que a Royal Enfield Interceptor, aliás, Royal Enfield Bear 650, em produção e imagem, vazou aí nas redes sociais, e tem o indicativo de que ela será lançada em breve, né. Garfo, aqui ó, ele traz algumas características aí, né, obviamente roda raiada, né, porque você não quer pôr uma moto off-road, né, com roda de liga leve, como fez a Harley Davidson com a Panamérica, pelo amor de Deus, né, meu filho, bota uma moto de roda de liga leve no off-road, a primeira pancada que ela der numa pedra, você perde, né, perde a viagem, porque você pode trincar a roda, né, você pode ter exposto a roda a muitos, vamos dizer assim, contratempos ali, que a roda de raiada, ela vai ter mais desenvoltura para absorver esses impactos, então tem que ser roda raiada, né, melhor ainda se ela fizer, que não parece ser o caso aqui, como ela acabou de fazer agora na Himalaya 450, não sei se vocês viram, que ela vem com roda raiada, mas ela vem com pneu sem câmara, né, aquele raio que pega por fora do aro ali, né, como são as BMW GS 1200, 1250, 1300, né, já há muito tempo, e agora também a Panamérica da Harley Davidson, né. Então, essa moto vem com garfo dianteiro invertido, né, o USD, né, upside down, né, USD significa upside down, que seria o garfo de cabeça para baixo, né, front forks, né, e também com amortecedores traseiros do tipo bichoque, né, uma moto que traz as características de um scramble, né, uma moto de uso misto, uma moto que está sendo bastante esperada aí. Como eu disse no americano, adicionalmente podemos esperar facilmente, em breve, né, eu acredito que até essa semana ainda, hoje é terça-feira, né, o lançamento de uma Classic 650, que é exatamente igual a Classic 350 com o motorzão, né, o que é bastante legal. Nós temos também a expectativa lá no festival multiverse de uma moto chamada Gowan 350, que seria uma versão melhorada da Classic 350, com um guidãozinho meio seca-sovaco, né, um banco traseiro removível, trazendo um aspecto mais, sei lá, mais moderninho para uma clássica, né, se é que nós podemos dizer assim. Vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, é uma novidade, né, tem gente que está esperando as scramblers aí, tem gente que está esperando em Malaya 450, inclusive vai chegar no Brasil muito em breve, e também a Shotgun 650 chegará em breve aqui no Brasil. E você, o que você achou dessa história toda? Comenta aí para nós. Chegou até aqui? Então comenta aí. Royal Fura Bolha, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Uma excelente terça-feira, uma semana abençoada, cheia de energia positiva para você, para a sua família, que você possa alcançar todos os seus objetivos. É isso que eu te desejo. Um abraço. E daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau.